Como não dá! Aí! Pô, quase acai! Puts! Caralho! Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Cacete! Vamo bora! Vamo bora! Não é que que tá me matando! Cacete! Eu não vi! Pô, agora cai! Caiu o resto! Você caiu no jogo? Não! Cai de morto! Não! O que que tá me matando ali? Eu não tô entendendo! Eu não vi! Eu também não vi nada! A tela tá tremendo tanto! Que... Cara, agora foi foda! Será que o chão tá acabando? O chão tá machucando a gente? Será que tá acabando a pera? Eu acho que a gente tem que conseguir abrir passagem Vamo passando! Mas agora eles vão correr então! Vamo lá pra frente! Vamo bora! Vamo bora! Vamo bora! Segura! Arrocha! Arrocha! Eu travo eles! Vamo bora! Vamo bora! Vamo bora! Pega os itens na bala! O chute da coertura Acorda morreu e abriu o caminho! Vamo bora! Capro o caminho! Vem! 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 Porra! Cacete! Eu viagem! Um acidente, vai, 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 vai Sai da bola, sai Ó, os bichos estão voltando, beleza, vambora, vambora Ai Aqui, 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 acho que é aqui Eu tô olhando o objetivo aqui, não tem o objetivo mais? É aqui mesmo, é aqui mesmo Tem vez, dando um tiro e passando Pateando e passando Corre, corre, corre Bora, 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 bora Opa, tem por baixo na mão do cara, ó Tá carregando Vai embora, vai embora, que tem cobertura Vai embora, vai embora, vai embora Aí, bora É por aqui mesmo, é por aqui mesmo Bora, 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 bora Pra onde? Reto Pra cá, pra aí Levei, levei, vai, vai, vai Morreu, tô te assustou Baza, 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 baza Já foi, já foi Ah, nos caras grudou Tô preso, tô preso A esquerda, esquerda Aí, soltou Isso, vai, 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 vai A bente, a bente Não, bente, esses caras estão Dora essa porra no tiro pra gente ir rápido Os bicho não vai atrás da gente não Robô novo, robô novo Deixa eu ver se tem Ó, tô aqui na Ah, não tem roupa nova não, nessa merda Tô na bente, cara, tô na bente Quero roupa nova Cara, quem se quer me metar, eu acho que vou fazer tudo de munição Também vou Vamos usar a parada também O pava vai quebrar Vou botar robô Vou botar um robô pra ver Cara, deixa eu ver quantos caras que eu tenho D7 Ai, não tem bosta nenhuma Bosta nenhuma Vamos lá, robôzinhos Tira papo, robô Vamos lá, robôs, vocês tem que chegar a achar o próximo bank, hein Pode se perder nesses O meu não tá nem setinha aparecendo Botei, botei dois aqui Não, o meu não tá aparecendo nem setinha Ele tá me mostrando um negócio vermelho É como se não adiantasse mais nada pra pôr eles Não, mas vai adiantar E ainda posso colocar aqui no mesmo lugar, parece? Ó, pra você ter ideia, o meu terceiro nem aparece Cara, o objetivo é Aqui nesta porta que a gente precisa acionar com o brother É isso que eu ia fazer? É, acho que é Cara, eu tô vendo você, o cara Cara, você tá dando circuito nessa roupa? O que que tá acontecendo? É, com o contato Ihhh, não, 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 não Ihhh, ó a bagaceira Ai, a boca do bicho Pronto, agora foi Passa no meio, passa no meio Passa no meio Uhhh, foi a cara Bem na... Uhhh Não, essa porra Que não acaba Cara, não é possível Questão de coisa tá acontecendo Ó, no meio, hein No meio, no meio Cuidado que depois já tem uma perninha Perninha, perninha, perninha Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Por um de... De pra cima É matemático Cara, não vejo você na tela É engraçado Ó, porro pelo meio de novo Ê, ó, ó o tanto de garrinha Atira Ah, não dá nada não Vai pelo meio não Vai pelo meio não Vai pelo meio agora Olha o tamanho da boca de você aí Esquerda, esquerda, direita Portal Vai pro portal Não, não Portal foi... Ó, pedra Ué Gente Olha o olho, olha o olho Ih, é o faldo do... É? O que 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 é? O Isaac tá todo fodido Você pode nos ajudar Ah, não pode não? Tá bom Que sirio, siga nesse negócio aqui Nós temos que matar essa coisa Não há suficiente armazenamento no mundo Então, nós temos que fazer algumas Olha Os barcos já tem máscaras Nós podemos usar esse TK Charging Plane E enviá-lo como armas Isso Isso, ensina o olho dele Cadê ele? Ó, não tô achando mais um negócio pra jogar Ê, não, não, não Joga o bicho, joga o bicho Eu tenho que ver se aparece mais coisa voando aí Carregando, carregando Ó, Mark, é lá Pega e joga, pega e joga Eu dou cobertura Ok, furou? Aí, furou o olho dele Não É o que? Tem uma lhata Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aonde, Ciro? Ah... não sei? Ah, não sei Macho o olho Macho o olho, demonio Macho o olho Está com esse aqui no bicho Macho o bicho Macho o bicho Concentra lá Concentra no olho Confeta o olho O que é para tirar agora? No olho dele não? Não tem olho mais não Apareceu outro olho ai Ali Braço braço Atira no braço ai Não estou conseguindo puxar Fica no meio da roda azul Vamos lá Vamos tocar com isso Ei midi passos Mas saco de ouvido ta tão alto Ta muito Aqui é mesmo Que que é isso Fica o meu Você ta satisfeita agora? Você ta satisfeita agora? Apareceu ai morreu Você ficou ai encebando a pedra ai Cara foco no Cara foco no O que no bicho? No bicho Eu tenho que defender Não tem mais nada para tirar no bicho Tem que matar o bicho do chão Ah morreu Opa tem mais alguém Olha bicho esses mano Olho olho ele está Mano cuidado É uma garota gigante Chega de rock em nós Sim Eu vei eles Já jogou? Foi jogado Os braços vocem na gente Vamos lá Ali outra ali outra aqui O desenho aqui Estátua O desenho Ha 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 Vou pegar Cara não ta adiantando Tem mais hoje Tem cara Tem sei lá Vai aparecer um negócio amarelo Você atira Ali o braço Joga no braço Joga no braço Atira Atira Nos negócio amarelo Ele não vem A peça não vem Cara atira Atira Não adianta Essa peça não funciona Atira na boca do bicho Atira na boca do bicho Eu joguei Mas não era para ter jogado lá não Acho que era do braço Deixa ele lento Com ecstasy Aí Olha lá atrás do olho Olha Onde? Lá atrás A direita do bicho Lá Olha o olho Olha o olho Cacete Soltou Soltou Ah Perdi o cara Eu to fora da marca Vem com a marca Cacete Fica no meio Eu defendo você Isso Ficou o olho Cacete Já vai Ajuda chegando Mas esquece de pegar o ferro agora Esquece de pegar a pedra agora O bicho vai vir de novo Fica no meio 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 Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Nossa Eu sei Carrega o HP Carrega o HP Prepara Prepara O braço O braço Fica no meio Atira o centáculo Cadê? Tô segurando. Cadê o olho? Tá com a pedra no cu dele lá, ó. Não, não pode ser. Tem que ser onde brilhar. Vou ficar no meio da roda. Me defende. Ó outro bicho, ó outro bicho. Ó o olho na direita. David, vou preparar pra defender. Não, a minha arma é mais impactante. Tá, tá. Beleza então. Vai pro meio da roda, pro meio da roda. Abre o olho e eu não tô achando pedra. Tinha duas? Ok, carregando, carregando. Ou é morte ou é sucesso. Que bicho feio. Ele tá com o portal na mão, ó lá. Vai comer? Ah, agora ficou bom. Agora ficou bom, né? É queimou, velho? Ficou na bundinha. Ficou na bundinha, cara. Ah, e aí, e aí? Ah, tá brilhando, ó. Vamos lá. Isaac, nós temos que chegar a essa ilha onde a máquina está. O codex está nela. Não tem jeito de chegar. Espera. Eu vou ficar no TK e tentar pegar ela. Desculpa, cara. Antes de que isso fosse cobrado. Eu travei no bicho lá, David. Só que eu tô puxando pra cabeça dele. Como é que puxa isso? Precisa atirar. Deixa eu ver se eu acho alguma pedra aqui. Isaac, você vai pegar a grande ilha de gelado aqui ou eu estou indo? Vamos lá, cara. Como é que é esse negócio aí? Vamos lá, cara. Puxa. Puxa. Puxa por aqui, ó. Puxa. É mais dois, cara. Tem que ser mais dois. Nossa, cara. Que que é isso? Uma pereba. eita porra olha lá, olha lá, que que é isso? é o coco, é os cocos dele cara, é os coquinhos dele bora, 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 vim, vim, vim como é que sobe aqui? tem como puxar aquele negócio ali? como é que isso vai subir? é o codec, é o codec puxa aqui por aqui ó, pelo poder puxa ele, puxa ele puxa não, puxa não cara, monta a ponte com as pedras, cadê? não tem gravidade aqui não? oh, oh, oh tiro ah, você foi, eu fiquei né não, mas sei o importante ah, isso é bem cara ele já tava lá em cima, eu sou muito doido vai, 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 não conversa não, só pega isso nossa, mas que pereba ó eu vou ficar com a cicatriz igual a sua cara vai cara, nós somos brother for life vai cara, nós somos brother for life ah, ele já tá cego ó vamos morrer agora cara, vamos morrer agora ei, tchau cara eu já fui né? foi um prazer minha participação já acabou eu já tô o partner se termina aqui ó, ele já aceitou cara opa, passou um negócio verde ali ele aceitou cara, ele já aceitou ele tá com a foto da putinha da putinha dê pra aquele cara lá tchau putinha ei, cadê meu cara, eu já morri não, você não tá aparecendo a sua cena aí não cara o jogo bom, você deveria tá vendo seu cara a cena dele, nossa cara é a lua, o bicho tá na lua opa, então a gente entrou? não tô não cara, acabou agora os créditos ah, ela tá na nave ai, tira da puta vou chorar aqui, ninguém vai chorar por mim e a lua né cara o portal é a lua? ela tem um trem nas costas, viu? é por aí que registra o HP cara em microchips ah, tinha isso nossa minha filha, você também tá toda arrebentada ué, o que que ela vai fazer aí? Isaac vai me chamar cara vai me chamar cara Isaac você está lá? eu vou estar vivo cara Kaba eles digitam o telefone CEP você vai né a gente se morreu ela tá lendo ali cara tá vendo ele à esquerda ali? é o telepronto só pra ver a cena que lixo ah, ele vai também ué, deu certo cara a putinha vai viver mas ela não chora, é lágrimas de crocodilo ela tá ali não e pior que ela é cheia de sarda não sei se é sujeira não cara, ela tá com umas perebas também cruel hein é é é é isso aí cara agora só no Dead Space 4 agora não cara, você morreu não cara, eu me nego a acreditar tem Dead Space 4 eu tenho que pegar a mulher pra ter um filho ele tá em todos cara não interessa mas cara no 1, no 2 e no 3 é o Isaac eu tenho certeza que o Isaac viveu olha lá ó em memória em memória de Gunner Wright Gunner Wright como Isaac Clarke viu e o Ricardo Carver como John Carver Sonia Harry como putinha Robert Gantt como Robert Norton ah, Robert Robert e Jacob Jacob Michelle Johnson como Jennifer Santos ué Mr. Jesus parou de jogar Battlefield cara, só nós que não temos Battlefield 4 a gente é foda mas não, nós vamos alcançar esse cara mas tá dando tempo pra escorrer tá aí, o bicho morreu e a lua caiu na terra coisa boa né caiu na terra não cara ué, e que que é aquilo ali? cê não viu? parece que o bicho caiu de cara no planeta cara, tá salvando o inventário ó conquista desbloqueada chuta cara, vamos ter que ver os creches até no final que a gente tem que saber se vai ter alguma cena vamo ver cara eu tenho certeza que tem alguém na internet que vai ver esse vídeo e vai achar legal cara, faz tempo que a gente não zera o jogo a gente tá muito vagabundo o ultimo jogo que eu zerei deixa eu ver acho que foi Castlevania Sinfonia of the Light silent chops o Resident 6? o Resident 6 não tem pop não? eu acho que tem um multiplayer mas dizem que é uma bosta ah não, o 6 não é o 6? atira dele, atira atira salve o cara, salve o cara ai viu a SI responde sua pergunta cê disse que não tem como salve cê tá chegando agora soldado ai é por isso depois fica perguntando não, mas será que dá pra salvar os outros? não tá chegando na parte de cima agora zere com mais plus compre roupa nova isso seu HP caiu para 75% zere no hard veja ultra super final e cut scenes a gente vai se fuder não não e winners não use drugs mas é porque a gente tá assim esperando por causa de um de alguma surpresa o que eu estou achando que talvez não tenha nossa, quantos agradecimentos ainda nem começou os agradecimentos ainda é ai depois as pessoas perguntam se vale a pena comprar um jogo original é valeu um pouco a pena a gente tá jogando o F1 pirata né e tá muito bom é é eu confesso que é ok, já começou? já estamos lá ó já largou ó tá amarelo volta pra pista não meu Deus o estilo fez uma loucura que que é isso? eu tiro uma lança pra mim confesso que tá controverso né confesso que vai valer agora no final desse aqui eu digo se vale a pena ter um jogo original desse ou não olha lá o Project Manager cara é o cara que cuida do projeto Quality Analista cara ó lá o Analista de Qualidades e o Contraste o Analista de Contrates lá cara esses ai são os os contratos cara o cara fica olhando os contratos assim tchia e só tem cara com A ó imagina vai ser duas horas não imagina a lista sim a imagem a MP3 é a MP3 pra quem sabe é agora hein Acabou. 2011? Acabou. Opa! Opa! Winners! Don't use drugs. Cadê? Insert coin. Ué, 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 ué. Presta a tela preta. Deu pau? Será que meu jogo fechou? Ó, a música fechou. Lá. E agora? Ó. Vida em... Oh! Olha aí quem tá vivo aí, ó. Hele. Isaac is a bata ball. Ó, deu só que eu... Esse Shard aí no seu microfone? Não, o Shard no jogo. Opa! Normal difficulty completo. Novo jogo foi destravado. Front-end. Ué. Dead Space Legends, cara, suits. Agora está disponível. Uma roupa muito doida. Com RL3 circuito set available bench. Casual completo, cara. A gente já zerou com dificuldade. Dead Space Legends, nada available. Ué. Aí, cara, mais três clips de circuito, não sei o que. Ah, valivelmente. Hum... A gente possa, não sei. Deixa eu ver o que que tem no extra. Só pra aproveitar o impacto. Cara, os progressos... Oh, previous. Extra tem os credits. Você quer ver os credits de novo? Não, eu quero ver o que que é previously on the Dead Space, cara. Progresso e unlocks. Progresso e unlocks. Não, o que que é previously on Dead Space, cara? Cara, de circuit level. Ainda falta o hard e o impossível. Por que que a gente vai jogar no impossível se é impossível? Ah, não sei. Eu sei que é real. Cara, a gente deixou três missões opcionais pra trás. Que eu tenho certeza que não vai interferir em nada. A vida depois da morte. Olha. Olha. Cara, olha. Cara, no prólogo a gente fez noventa e oito por cento. Noventa e oito por cento? No capítulo um a gente fez noventa e dois por cento. No capítulo dois, noventa e sete. No três, cem por cento. Você tá vendo no locks? Ah, sabe o que que é que faz a porcentagem? Os artefatos coletados. Ah, e a gente achou só pro final que a gente começou a achar bastante artefatos. Nossa, no quatro foi um lixo. A gente fez sessenta e três por cento no quatro. No quatro? Pera aí. Aham. Nossa, sessenta e três. O que que é casual normal? A gente deixou uma missão completa sem fazer. Ué, e quando foi que passou essa missão? A gente nem pegou ela então. A gente deixou a cop, missão, cms, bruce, lobe sem fazer. A gente só achou dois artefatos dos seis. O FGOV artefato a gente só pegou um. Era dois. O SCAF artefato a gente não pegou nenhum. O alien a gente pegou. Total logs coletados. A gente faltou três. E test log faltou três. Capítulo 7 foi cem por cento também. Cara, a gente perdeu oito partes de arma. Capítulo 10 também, nossa. Capítulo 10 também foi cem por cento. Capítulo 5 foi bom. Capítulo 6 foi bom. Capítulo 12, cem. Treze, cem. Nossa, velho. Quatorze foi sessenta e quatro por cento. Que bosta. Quinto, décimo quinto, cem. Ah, o quatorze é aquele que a gente só corre. Cem por cento e dezoito. Dezenove capítulos no total. Com o Kiz a gente fez tudo. É cara, então é isso. Realmente. Agora eu pergunto, a gente vai jogar tudo de novo pra pegar tudo direito? Acho que não. De maneira nenhuma que eu jogo esse jogo de novo. Lógico que não. Não. Vou apagar e vou dar licença pra alguém. Isso não interferiria em nada. Você acha que a gente não seria capaz? A gente pegaria. Só a gente ter paciência e ficar repetindo a fase, repetindo, repetindo. Só que a gente não vai perder tempo. Com o Kiz. Eu não. Não vou jogar esse jogo. Não. Não, não, não.